peculiaridades, suas riquezas e também já apresentando ao mundo alguns dos estádios que serão sede da Copa do Mundo no ano que vem, a imagens do Ahmed Biali, o estádio em que daqui a pouquinho estarão disputando o quinto lugar, o Sanda Coreia do Sul, enfrentando o Aldo Rail, equipe anfitriã, equipe da casa, o Aldo Rail participando pela primeira vez de um mundial, time do Dudu brasileiro, ex-Palmeiras Dudu. A pita Edna Alves Batista começa, o Sanda Coreia do Sul e Aldo Rail do Catar. Olha o contra-ataque do Aldo Rail, a bola esticada, condição legal, aqui pelo lado esquerdo, Dudu dentro da área, bateu, colocado, tem rebote, tem rebote! E aí sendo marcado o impedimento, anotado pela Mariana de Almeida, Argentina. Está em Juan, tem espaço, pé direito, faz essa bola chegar na área, o corte feito pelo Ismael. Rebote ainda para a equipe sul-coreana, primeira finalização, Salah! espalmou a bola, chegou quente ali para o Salah, Benati tirou da área. Lançamento do Afif, bela bola esticada para o Dudu, o Lunga está na área, aí o Dudu já olha, abre espaço, quem encosta, rola mais atrás, a chegada, o chute! E que defesa foi buscar nessa bola o Rienu no chute do Edmilson Júnior. Olha o Dudu, rolou, 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 chegou Edmilson Júnior, arrumou o pé esquerdo, a bola foi fazendo uma curva danada. Bitgaran recebe, ameaçou o chute, trouxe para o pé esquerdo, fez abertura, olha a chegada, o cruzamento fechado, Salah! Foi ali dividir com o Anderson. E sentiu o goleiro do Aldo Raiu? E sentiu o goleiro do Aldo Raiu? Benatia. Aí a movimentação do Edmilson Júnior. O Lunga, a bola não chega nele, tem a chance Edmilson Júnior, bateu, colocado! Gol! Do Aldo Raiu! A categoria do Edmilson Júnior apareceu pelo meio, fez a tabela, abriu o espaço, bateu, colocado! Bateu com estilo, bateu com categoria, lado do pé, tirando do goleiro, se esticou todo, se esticou todo, reuniu, mas não deu para chegar na bola! Aldo Raiu sai na frente, e o primeiro gol da equipe, Catari na história dos mundiais, que é a primeira participação, perdeu na estreia por 1 a 0, Edmilson Júnior, mais história! do Jai, está marcado, foi desarmado, bela roubada de bola do Aharek, fez a pinta e já dá até para arriscar, trouxe para o meio, pé direito! A bola subiu, foi embora! Bem a tabela, Ismael recebe, está entre 3, tenta o drible, deu sorte ali o Ismael, sobrou, colocou no meio, quem chega para fora! Perdeu o Olunga! Ismael faz o corte, tem velocidade, está aí o Ismael, Dudu pelo meio, faz a abertura pelo lado esquerdo, Edmilson Júnior vai para cima da marcação, já dentro da área, Edmilson Júnior fez a pinta, bateu, cruzado, tem desvio, olha a segunda trave, o Moes não chega! Olha a jogada do Edmilson Júnior, vai que eu não vou, vai que eu não vou, ficou caído o sul-coreano! Dudu, bem na cobrança, cobrança aberta, tirando da área, Edmilson Júnior, pé direito, bateu para fora, Palmeiras e Tigres, daqui a pouquinho a bola rolando às 3 da tarde, todo o aquecimento no canal campeão, Dom Jun, olha essa roubada de bola, e aí o Dudu, para acelerar, dá para levar, aí o Dudu fez o passe, Olunga, Olunga, tocou na saída do goleiro, teve desvio, é escanteio! que assistência na arrancada do Dudu! Sempre muito aberto aí o Edmilson Júnior, fica aberto, domina, vai para cima da marcação, Dudu, 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 pé direito! E aí a pita, Edna, temos bola rolando na segunda etapa, começa o segundo tempo na decisão, que vale o quinto lugar no Mundial FIFA, vem a cobrança, levantamento, a bola aérea, Bultu, subiu de cabeça, a bola foi para fora, vai dando essa vitória, parcial até aqui, a quinta colocação, a equipe do Qatar, bela jogada do Olunga, fez a apertura, Edmilson Júnior, fez o corte, dois na marcação, pé esquerdo, pegou fraquinho, fraquinho, não gostou muito ali, o Dong Jun, e o Olunga quer jogo, quer jogo, queriano, para o Moes, aí ele acelera, já dentro da área, Moes trouxe por dentro, bateu, foi bloqueado, Dudu tem a sobra, pode bater, bateu, teve desvio, e no espalmou, colocou para a escanteia, a bola chegou quente, no chute do Dudu, Bitgaran, devolve de primeira, Dujai, abertura pelo lado direito, Insung está na área, tentativa do cruzamento, olha a bola, na segunda trave, o toque de primeira do Insung, a bola sobra do Bitgaran, gol, do Olunga, já vinha pressionando nessa segunda etapa, com mais volume, Bitgaran, Karim, protege a FIFA, coloca no chão, Dudu, passe por baixo, Muntari, fez a parede, quem chega, chegou o Dudu, que cabadinha para o Muntari, para o Muntari, que golaço, gol, 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 galera, novamente na frente, a equipe do Catar, Carlos Eduardo, não é que só vale uma, mas tem gols que deveriam valer dois, Edmilson Jr., abriu espaço, foi o novo corte, novo corte para a esquerda, Veja aí o número de faltas 19 faltas Sabri tá reclamando de uma falta Impressão que deu vantagem ali a Edna A entrada por baixo Olha a chance de um gol 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 Colocou na frente O chute rasante Entre as pernas do Yonwu E o Moe já tinha ido embora Soltou a pomba de pé direito Liso, leve, voou Rápido, Moe Não aprovecham mais Lez, voou com só Ac instantly Não seize a partir